Oi gente linda, gente boa! Olha, eu vou fazer hoje uma feijoada, uma feijoada bem gostosa. E essa feijoada não leva nada, nada de porco, viu? E vocês vão me acompanhar fazendo essa feijoada. Vocês vão amar essa feijoada maravilhosa. Todos aqui amam essa feijoada. Então não é você que não vai gostar, né? Então vai entrando aí no canal, vai se inscrevendo, dando seu like, compartilhando com outras pessoas que valem a pena, tá certo? Vamos lá fazer essa feijoada? Aqui, gente, já tenho meus temperos pra fazer. Eu tô com três cebolas grandes. Ó, gente, não é pequeno, é grande. Dois pimentões também grandes, tá? Vou até afastar um pouquinho pra vocês verem. Aí eu tenho agora os temperos verdes, que eu gosto muito, muito, muito do hortelã grosso. Amo hortelã grosso. Aí como ele tá pouco, eu vou botar também o hortelã miúda aqui também, ó. Cebolinha, vou botar cebolinha. Vou passar tudo no triturador. Mas você também pode picar na mão também, se não tiver. Já estou aqui com as minhas, os minhas carnes aqui, ó. Aqui é fato, né? Que o povo fala. Aqui tem coração, aqui tem osso de patinho, aqui, osso de patinho, coração, tem bucho, né? Não peguei mais porque o homem falou errado lá pra mim, deixa lá. Ó, e aqui eu comprei, deixa pra lá, um quilo de chupa molho. Eu gosto muito de carne que tenha osso pra poder colocar. E aqui eu já, eu já cozinhei o, é, o mocotó. Tá vendo? Tem quatro rodelas de mocotó. Eu só gosto daquele de rodela, tá, gente? Eu não gosto de pé, não gosto de nada disso. Então, eu já cozinhei aqui, eu cozinho ele antes, que é pra poder ficar melhor, tá? Pronto, gente, já tô com tudo arrumado. A carne vermelha já tá aqui lavada, tudo limpinho, tudo arrumadinho já. Aqui eu tenho mais de meio quilo, mais um pouquinho só de meio quilo de charque. A minha calabresa é de frango, muito gostosa, né? Defumada. Eu não boto a calabresa agora. Eu deixo a calabresa pra botar depois, tá? Já por último. Primeiro eu boto as carnes e a charque. O tempero que eu falei com você já tá todo trituradinho aqui. Lembrando que você também pode fazer picando na mão, tá, gente? Porque não tem triturador, processador, que você não vai fazer. Claro que vai, é porque aqui adianta meu lado, tá? É muita coisa, então adianta meu lado. Então, vamos agora botar pra rechear. Vamos lá? Gente, aqui eu vou botar, já tenho óleo aqui na minha panela. Vou botar o tempero. Pra que eu possa rechear. É muito tempero. E aí, aqui eu vou botar o tempero e coloco as carnes, pra poder rechear. Agora eu vou botar, ó, o corante. Muito lugar chama colorau, né? Então, o tempero baiano, ó. Tempero baiano. Vou mexer um pouco. Tô mexendo com a mão de cá, gente, pra dar pra vocês verem, tá? Dá pra ver direitinho aí. Agora eu vou começar a colocar as carnes, tá? Vou começar a colocar as carnes agora. Pra que eles possam rechear bastante. Eu rechei bastante mesmo. Depois é que eu boto a água pra cozinhar. Por isso, vocês têm que ter uma panela grande, pra poder fazer isso aqui. Já falei que aqui tem carne vermelha, né? Já falei que é chupar molho. Já falei todos eles. Todas as carnes. E por último aqui, eu boto a shark. Né? Que eu falei com vocês a shark aqui. Então, eu boto aqui. E aí, eu vou mexer tudo direitinho. E aí, eu mostro pra vocês como é que fica. Gente, muito difícil pra mexer. Mas tem que mexer pra envolver toda a carne, tá? Pra ficar um sabor só. Eu sal aqui agora, porque eu botei a shark. E vou botar ainda a calabresa também, que é defumada. Então, não tem por que botar sal. Só depois que eu vou corrigir tudo, é que eu vejo se precisa de sal ou não. Agora, eu vou tampar. E aí, eu vou deixar ela recheando. Eu deixo meia hora recheando. E aí, depois eu trago pra vocês verem. Gente, agora eu vou botar o feijão no forro. Aí, eu boto separado o feijão. Feijão preto. Aí, ele cozinha. Quando termina de cozinhar a carne, ele também já tá cozido. Boto lá numa panela maior e misturo e fervo. Agora, eu vou botar o caldo do mocotó que eu cozinhei. Eu vou colocar aqui dentro pra cozinhar tudo junto. O mocotó fica separado, viu gente? Porque ele já tá cozido. Eu só vou misturar depois. Olha aqui. Então, vou fechar. Aí, tem um quilo de feijão. Eu vou inteirar a água aqui. Porque foi pouca. E aí, eu vou inteirar aqui de água. Pronto. Aí, vai cozinhar agora. Aqui tem que ser tudo rápido, tudo mais fácil, tá? E aí, quando a nossa carne já estiver cozida, aí agora eu vou misturar tudo. Vamos ver aqui como é que tá aí, ó. Cheirinho bom. Ó, cheirinho bom, né? Ainda não tá bom. O recheio não tá bom ainda, viu? Vamos esperar mais um pouquinho. Pronto, gente. Olha, olha que lindo tá esse caldo. Dá pra aqui. Que lindo tá isso aqui. Já botei a água. Agora eu vou deixar cozinhar. Pra poder, quando for fazer a mistura do feijão com a carne, eu vou mostrar a vocês. Tá certo? Olha, gente, aí o nosso feijão. Nossa feijoada, né? Já cozinhei tudo aqui. Olha como tá bonito, gente. Muito bonito. Aqui tá o feijão, que eu já cozinhei também aqui. Agora eu vou colocar o feijão aqui dentro. Deu? Vou colocar o feijão aqui dentro. Quando eu terminar de colocar, eu mostro a vocês. Gente, eu tenho a dizer a vocês que a panela ficou pequena pra nossa feijoada, viu, gente? A panela ficou pequena. Olha pra isso aqui. Olha que lindeza, gente. Aqui já está tudo. A calabresa já está aqui. Eu já coloquei. Tá vendo? E aqui o mocotó. Já botei o mocotó aqui que já estava cozido. Tá vendo? Ó. Agora aqui eu deixo ferver. Pra pegar o sabor da carne no feijão. E aí eu vou desligar. Olha que maravilha. Eu não mexo. Eu só faço boli aqui dos lados. Pra não quebrar as carnes, né? Pra nos bagaçar as carnes todas. Se não vai bagaçar tudo, né? Então eu só faço mexer assim dos lados. Já deu tudo certo. Gente, o pessoal aqui ama essa feijoada. Muito, muito deliciosa. Eu fui pra casa da minha tia e lá todo mundo come tudo de porco. A gente já não come. E aí eu fiz essa feijoada. Eles estavam duvidando, né? Mas quando comeram, gente, lambeiros desses. Faça aí também que você vai amar. E aí na minha playlist tem várias outras coisas. Tem cortadinho de abóbora. Tem muitas coisas gostosas. Muitas comidas salgadas. Tem assados. Tem feijão temperado. Arroz temperado. Tudo que você precisa. Pra que você possa fazer um almoço delicioso. Você vai gostar demais, tá certo? Então assim que ferver, eu trago pra vocês. Olha aí, gente, a nossa feijoada. Eita, tá fervendo bastante. Tá vendo? E aqui eu encerro. A nossa feijoada maravilhosa. Deliciosa mesmo. Vocês estão vendo aí. E aqui eu encerro. E você gostou da nossa feijoada? Clica no sininho. Se inscreve no canal. Pra que quando chegar as notificações. Ela chegar de primeira mão pra você. E aí na playlist tem muitas outras comidas deliciosas. Não esqueça de compartilhar com seu amigo. Tá certo? Fica com Deus. E tchau, tchau. Oi, gente. Aqui, ó. Nosso feijão que eu fiz ontem. Lembra? Olha que não tá maravilhoso, gente. Eu fiz arroz, salada. E agora vamos papar. Olha quanto é que papar. Até que que... Olha que... Viva, apaixon. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada.